Ele conseguiu fazer meio milhão de ouros na primeira estação do primeiro ano. E isso sem focar em plantações. O nome do canal dele é BrandingamPTW. E ele fez uma playlist contando como fez isso. Mas são 15 vídeos e cada um tem em média 20 minutos. O que dá mais ou menos 5 horas de conteúdo. E eu vi tudo e anotei com os pontos mais importantes. Em breve no canal.